Gente, eu acabei de pedir minhas contas do trabalho Porque um vídeo meu bombou E agora eu vou focar na internet Gente, ou eu tenho um problema muito grande na minha mente Ou eu tenho noção do que eu tô fazendo, mano Parece que eu tenho noção do que eu tô fazendo Eu tô gravando pra vocês, pra vocês entenderem E acompanharem essa tour comigo Tô na casa da minha amiga agora, vou conversar com ela Acabei de conversar com o meu patrão Acabei de ligar pra ele E é isso, gente